Como medir o levante do ressalto do comando de válvula? No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como é feita a medição do levante do ressalto do seu comando de válvula. Eu vou te mostrar passo a passo as maneiras, desde a mais simples até a mais avançada. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Bom, antes da gente começar a fazer a medição aqui, as maneiras que a gente tem a possibilidade de fazer a medição do ressalto do comando de válvula, primeiro passo, o que é o levante do comando de válvula? O levante nada mais é do que uma medida expressa em polegadas ou milímetros que vai determinar o quanto o ressalto do seu comando de válvula vai abrir a sua válvula de admissão ou a sua válvula de escapamento. Ou seja, basicamente assim é o quanto vai abrir a válvula, o quanto esse ressalto aqui vai abrir a válvula. Só que existem algumas diferenças, principalmente quando a gente tem um motor de tuxo e um motor que seja com braço oscilante. Nos motores com braço oscilante, existe um fator multiplicador que eu vou mostrar ali daqui a pouco para vocês. E no motor de tuxo, o mesmo levante aqui do ressalto do comando é o levante da válvula, só é descontado as folgas que você tem ali na pastilha. Beleza? Basicamente, se você não conhece o comando de válvula, isso aqui é uma árvore, árvore de quentes também chamada, tá? Ou árvore do comando de válvula, beleza? Ou simplesmente como comando de válvula. Aqui a gente tem os ressaltos. Nesse caso aqui, eu tenho um comando de válvula de um motor SOHC ou OHC, tá? Isso significa que eu tenho um comando só, tá? Aqui é um cabeçote da 150. Isso significa que eu tenho um comando só aqui em cima no cabeçote. Quando a gente fala DOHC, a gente teria dois comandos de válvulas ali no cabeçote, beleza? Como nesse caso a gente tem um comando de válvula aqui para o cabeçote, tá? Em cima do cabeçote, a gente vai ter dois ressaltos, tá? E cada ressalto aqui vai influenciar para um determinado fator ali, tanto para a válvula de admissão, quanto para a válvula de escapamento. Beleza? Depois eu vou mostrar ali para vocês essa diferença para vocês entenderem. Certo? No motor DOHC, a gente tem dois comandos de válvulas, tá? A gente tem dois comandos de válvulas. Então, a gente vai ter dois ressaltos também. Na maioria dos motores DOHC, tá? São com quatro válvulas. Então, a gente vai ter um ressalto, uma árvore de quêmes aqui somente para as válvulas de admissão e uma árvore aqui somente para as válvulas de escapamento. A gente também pode ter um motor com quatro válvulas, certo? No cabeçote, mas com um comando apenas, beleza? Aqui só vai ter o braço oscilante. Esse braço oscilante ele vai pegar em um ressalto, jogando para duas válvulas, beleza? Então, existem vários fabricantes aí. Vai do fabricante, da maneira que é fabricado o cabeçote, beleza? Mas, basicamente, aqui, seja um comando no motor SOHC, OHC, ou seja um motor DOHC, as maneiras de você saber o levante do ressalto do comando, é a mesma, beleza? Aqui, basicamente, aqui, só para mostrar para vocês, é o seguinte, nesse caso aqui, a gente tem a mesa aqui da 150, então o motor SOHC, OHC, beleza? É um comando apenas no cabeçote. E aqui a gente tem os braços oscilantes aqui, beleza? Se fosse um motor com quatro válvulas, a gente teria também, com um comando, certo? Teria também um braço, um rolete aqui, no caso, para um ressalto, e só que aqui sairia dois, como se fosse duas hastes aqui para pegar nas duas válvulas, beleza? Seria basicamente assim. Já no motor DOHC, a gente tem aqui dois comandos de válvula, vou dar um exemplo aqui da CB Twister, da CB300, XRE300, são dois comandos aqui, certo? E o acionamento das válvulas, não é por braço oscilante, já é tucho, tá? Então a gente tem os tuchos aqui embaixo, o próprio ressalto do comando já pega em cima do tucho, abrindo as válvulas ali, beleza? Quando eu tenho o sistema de tucho, o próprio levante aqui do ressalto do comando é o levante da válvula, beleza? Nesse caso aqui, onde eu tenho um motor com braço oscilante, existe um fator multiplicador aqui, certo? Como assim, Otávio, um fator multiplicador? O ressalto do comando, eu vou mostrar como que você faz a medição aqui, certo? Do ressalto do comando, beleza? Só que no motor onde eu tenho o braço oscilante aqui, esse ressalto, tá? O levante que eu tenho aqui é multiplicado, por quê? É como se fosse uma alavanca, tá? Eu tenho aqui, é como se fosse isso aqui, ó. Abre pouco, aqui o ressalto abre pouco, mas a válvula se abre mais, beleza? Então toda vez que eu tenho um motor onde eu tenho braço oscilante, o ressalto do comando é menor, certo? Mas a válvula, ela se abre mais, beleza? Existe um fator multiplicador aqui, tá? No vídeo de hoje, eu vou mostrar como você faz a medição do ressalto do comando, beleza? Se você tá pegando um motor de uma twister, medindo o ressalto do comando, você já tem o levante da válvula ali, certo? É só você descontar as folgas da pastilha ali, pra você saber o quanto a sua válvula vai abrir dentro da câmara de combustão, tanto a válvula de admissão, quanto a válvula de escapamento, beleza? Já no motor com braço oscilante aqui, a gente precisaria posicionar o relógio aqui em cima do pratinho, certo? Pra fazer a medição do quanto a válvula está abrindo, de acordo aqui com o braço oscilante. Existem maneiras aqui de se medir, tá? O braço oscilante, fazendo as medições aqui, tá? Mas no vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui só como fazer a medição aqui do ressalto do comando de válvula. Então, se você quer um vídeo onde eu mostro, tá? Onde eu ensino como que você faz a medição com o relógio comparador na válvula, pra saber o levante da válvula, comenta aqui embaixo, beleza? O que que, Otávio, o que que o ressalto, tá? O que que o levante do comando vai influenciar dentro do motor, certo? O levante do comando, basicamente, ele vai influenciar no quanto de misturar combustível você coloca dentro do seu motor, dentro da câmara de combustão, e vai influenciar também diretamente na velocidade de misturar combustível que entra pra dentro do motor, beleza? Falar sobre levante de comando, eu preciso dar uma explicação mais profunda. Mas eu não vou entrar a fundo nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar só como faz a medição aqui do ressalto, do levante do ressalto do comando, beleza? Se você também quer um vídeo onde eu vou explicar a fundo como que funciona o levante do comando, o que que vai influenciar e como escolher o levante do comando para a configuração do seu motor ali, certo? Pra você ter uma base ali na hora de escolher os seus comandos, comenta aqui embaixo que eu gravo esse vídeo aí pra vocês, pra esse vídeo aqui não ficar muito extenso, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a fazer a medição do ressalto do comando. Aqui a gente tem dois ressaltos, certo? Pra você identificar aqui, ó, eu vou mostrar aqui na mesa, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem isso aqui que eu vou mostrar, certo? Por quê? Cada motor pode haver uma variação aqui do ressalto. Como assim ressalto? Aqui eu tenho um comando só, certo? Existem motores que esse ressalto é pra uma válvula e esse ressalto é pra outra válvula. No caso sim, esse aqui é pro escape, esse aqui é pra admissão. Mas existem motores que vão variar isso aqui. Esse aqui pode ser pro escape, esse aqui pra admissão. Então como que eu faço pra me identificar qual ressalto é de qual? Você vai pegar aqui, ó, se você nunca pegou, ou pra você ter uma ideia, se você tá com o seu motor, você tem aqui a mesa aqui, certo? Essa aqui é a mesa, não vou tirá-la aqui porque ela já tá aqui na posição pra gente fazer a medição, certo? A mesa aqui, ó, ela é posicionada aqui em cima, certo? A coroinha do comando de válvula aqui, ela vai aqui onde a correntinha do comando tá passando. Então você já consegue analisar aqui, o primeiro braço oscilante aqui, ó, ele pega desse lado aqui, nessa válvula aqui. Essa válvula, ela está posicionada no lado do escapamento. Então esse primeiro ressalto aqui desse comando corresponde à válvula de escapamento. Então a gente tem aqui o comando da 150, esse primeiro ressalto corresponde à válvula de escapamento, beleza? O ressalto aqui de trás, ele vai pegar na válvula de admissão aqui, ó. A gente tem o outro braço oscilante posicionado desse lado aqui. Então de uma forma simples de você identificar qual ressalto é de qual, é só você posicionar assim com a mesa ou com a própria mesa, encaixar o comando, você já vai identificar ali qual ressalto é de qual pra fazer a medição aqui do levante do seu ressalto do comando de válvula. Beleza? Então basicamente pra gente ver. Aqui agora é o seguinte, eu vou fazer a medição aqui, ó, antes da gente entrar aqui na fase aqui do relógio comparador, eu vou fazer a medição de uma forma simples através do paquímetro, beleza? Com o paquímetro você consegue fazer a medição do ressalto do comando de válvula, beleza? Sabendo o levante que você tem no ressalto, tá? Com o relógio comparador é a maneira mais precisa que você tem. Quando você zera ali, você consegue ter a precisão do ressalto assim, com precisão. Porque no paquímetro aqui, a maneira que eu coloco aqui que eu vou mostrar pra vocês, pode haver uma pequena variação. O legal é sempre quando você for fazer as medições, eu vou mostrar aqui, é fazer mais de uma vez pra você amenizar as chances de erro, certo? Por exemplo, eu fiz a primeira medição, eu vou e faço uma segunda. Se as duas baterem iguais, beleza, aí eu não preciso fazer uma terceira. Agora, se as duas derem diferente, eu faço uma terceira. E se a terceira bater com alguma das que eu fiz anteriores, eu vou considerar as que repetiram iguais, beleza? Basicamente aqui, ó, eu vou posicionar, vou mostrar aqui primeiro que é o seguinte, ó. O levante, tá, do comando de válvula, do ressalto do comando de válvula, ele não é determinado daqui de baixo até aqui em cima, beleza? Ele é determinado, aqui embaixo a gente tem o círculo base, então a sua válvula, ela está fechada nesse momento. Quando ela chega mais ou menos aqui nesse ponto, tá, o seu comando está girando, quando chega aqui nesse ponto, vai começar a abrir a sua válvula de admissão. Então, nesse caso aqui, a válvula de escapamento. Então, vai abrir, abrir até aqui em cima. Então, aqui em cima, a gente tem o levante total, ou seja, o levante máximo desse ressalto e o levante máximo que a válvula vai se abrir, certo? Nesse caso aqui, a gente tem o braço oscilante. Então, esse levante aqui é multiplicado, certo? Porque é um motor de CG150. Já no motor de CB300, esse mesmo levante que eu tenho daqui até aqui em cima é o levante da válvula, só é descontado a folga das pastilhas, beleza? Então, o levante não é eu pegar daqui, certo? Pegar aqui embaixo aqui, ó, daqui até aqui em cima, certo? Vou zerar o paquímetro aqui. Não é eu pegar daqui até aqui, beleza? Como que eu faço a medição aqui com o paquímetro, beleza? Eu vou pegar esse total, que eu faço a medição aqui, menos a lateral, beleza? Então, vamos lá, ó. Eu vou posicionar em cima da mesa para ficar mais fácil aqui, ó. Vou posicionar aqui em cima da mesa, que vai ficar de uma forma mais fácil aí para você visualizar. Para a gente fazer a medição aqui do ressalto do comando, você posiciona ele na mesa assim, certo? Porque na mão aqui eu também consigo fazer, só que pode haver uma variação. É melhor você colocar ele na mesa assim, certo? Você vai medir esse total aqui do ressalto, vai anotar o valor e depois vai pegar a lateral, menos a lateral, certo? E vai anotar o valor para você saber o resultado. Da mesma forma, nesse outro ressalto aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui a medição do total aqui do comando, ó. Vou zerar o paquímetro, ó. Zerei o paquímetro. Vou posicionar aqui, ó. Eu posso fazer assim também, ó. Girar assim. Vou posicionar aqui, ó. Fica mais fácil aí para você ir. Ó, posso girar aqui, encostar. Girar, ó. Então, eu tenho 30.55. Eu vou pegar e vou anotar esse valor. Então, eu vou anotar o valor aqui e vou colocar 30.55. Certo? É 30.55 milímetros, beleza? Aí você vai colocar menos agora a lateral. A gente está medindo aqui embaixo. Vamos virar o comando assim, certo? Para a gente fazer a medição da lateral aqui do comando. Eu vou girando assim, para me saber o ponto aqui exato aqui da lateral do comando. Esse ressalto de baixo aqui é o da admissão, beleza? Eu tenho 24.55. Então, eu vou anotar esse valor. Menos 24.55. Igual. Eu vou pegar na calculadora. 30.55 menos 24.55. Eu tenho aqui 6 milímetros de levante. Certo? Essa foi a primeira medição. Vamos fazer a medição do ressalto de cima aqui e depois a gente faz uma outra medição aqui também. Para a gente conferir se está certo. Vamos pegar no total aqui, no ressalto de escape. 29.25. Vou anotar o valor. Então, escape. 29.25 menos a lateral agora do comando. 23.48. Menos 23.48. É igual, vamos colocar, 29.25 menos 23.48. Eu tenho aqui 5.77. 5.7. Vou considerar só a primeira casa, para ficar mais fácil aí. 5.7. Agora, eu posso conferir novamente, para eu saber se eu estou correto aqui na minha medição. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar de novo aqui, vou vir aqui no ressalto de admissão. Outra maneira que eu tenho de eu fazer essa medição é o seguinte. Eu venho aqui, eu meço a lateral, zero paquímetro e abro no total aqui. Já vai me dar o levante do comando. Certo? Vamos fazer aqui. Eu pego a lateral aqui, estou no ressalto de admissão. Peguei a lateral aqui, zero. Esse momento aqui é o zero. Zerei. Agora, eu já venho abrindo o comando. Já vai me dar o levante aqui. Vou no máximo. 6 milímetros de levante. Vou tentar tirar aqui sem movimentar. Tenho aqui 6 milímetros de levante na admissão. Então, a primeira medição, ela bateu com o mesmo valor. Certo? Existem essas duas possibilidades. Ou você faz o total, mede aqui o total, menos a lateral. Certo? Faz a medição total, coloca menos. Faz a medição da lateral. Aí você pega o total, menos a lateral. E você vai ter o valor, que é o que eu mostrei. Ou você pode fazer assim, ó. Você vira aqui, faz assim na lateral. Certo? Zera o paquímetro. Zerou o paquímetro, olha lá. Zerou o paquímetro. Você já vem abrindo aqui o comando. Você gira ele com a mão. Na mesa mesmo, eu giro ele com a mão, ó. E já me deu ali 6 milímetros de levante. É uma possibilidade também. Beleza? Vamos fazer aqui no ressalto de escape aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou zerar de novo, tá vendo? Vou zerar. Vou pegar a lateral. Certo? Pego a lateral aqui. Vou movimentando ela aqui, até achar o ponto certo dela aqui. Zero. Zerei, ó. Agora eu já vou vir abrindo aqui, ó. Abro no máximo. 5.78, certo? Na última medição eu tinha dado 5.77. É uma pequena variação aqui, pode ser na hora de movimentar. Então eu considero o primeiro número aqui, ó. Então eu tenho 5.7, certo? Deu 5.77 e 5.7. Então eu pego esses valores e anoto. Então são essas duas possibilidades que eu tenho de fazer a medição com o paquímetro, beleza? Se eu tenho o paquímetro, um exemplo, ou de ferro, desse aqui, ó. Se eu tenho um paquímetro desse aqui, mesma coisa. A diferença é que eu não consigo zerar ele. Então eu vou ter que fazer a medição do total. Faço a medição do total. Anoto o valor. Faço menos a medição da lateral aqui, ó. Aí eu já vou ter o levante do ressalto do comando, beleza? Se eu for fazer na mão, eu também consigo. Mas pode haver uma pequena variação. O legal aqui quando você faz com o paquímetro, certo? É você conferir mais de uma vez, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como que você faz essa medição com o relógio comparador. Aqui nesse caso aqui, o relógio comparador já está posicionado, certo? Pra fazer a medição com o relógio comparador, você vai precisar de uma base fixa. Ou você vai usar a própria mesa que você tem da moto, certo? Ou no próprio cabeçote, você também consegue fazer a medição. Mas aí nesse caso, você pode tirar as molas, deixar ali sem as molas, sem as válvulas. Só colocar o cabeçote aqui. Ou você pode fazer dessa maneira aqui que eu estou mostrando pra vocês. Ou pegar o comando de válvula, colocar num suporte, da maneira que ele não fique soltando. Ele tem que ficar bem fixo ali pra você conseguir fazer a medição ali do ressalto do comando de válvula. Beleza? Pra você ter a maior precisão ali. Esse comando aqui foi o que a gente fez na medição com o paquímetro. Depois eu vou colocar ele aqui pra gente conferir ele através do relógio comparador também. Pra gente ter uma base ali. Se dá a diferença fazendo a medição com o relógio comparador e fazendo a medição com o paquímetro. Beleza? Então vamos lá. Aqui é o seguinte. Eu vou usar aqui nesse caso um relógio comparador e a base magnética. Se você não sabe como usar um relógio comparador, tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima aqui pra você ver esse vídeo caso você não saiba como usar um relógio comparador. Beleza? Aqui é o seguinte. Eu já posicionei aqui no primeiro ressalto. Então nesse caso aqui desse comando, eu tô fazendo a medição aqui do ressalto de escapamento nesse caso. Certo? Primeiro passo é zerar o relógio comparador. Nota que aqui ele já está zerado. O zero está aqui embaixo aqui. Eu zero o relógio comparador no círculo base do comando. Certo? Eu vou zerar ele nessa fase aqui que é onde a válvula está fechada. Pra mim fazer a contagem aqui do levante dessa fase aqui do comando, do ressalto do comando. Então eu vou zerar ele no círculo base aqui. Certo? Que é essa parte aqui. Tanto desse ressalto quanto desse outro ressalto aqui. Então aqui é o seguinte. Eu já posicionei o relógio aqui. Eu tô usando um alongador aqui no relógio. Um prolongador da haste dele aqui. Certo? Eu tô aqui no círculo base. Nota que há uma pequena variação. A gente encostou na mesa aqui. Ele saiu fora. Então eu vou zerar o relógio. Eu vou girar aqui. Vou zerar ele. Eu tô no círculo base. Aqui começa a levantar. Então aqui eu tô no círculo base. Vou tentar zerar o máximo aqui. E pode haver uma pequena variação de acordo com o fabricante do comando. Beleza? Então aqui a gente pode considerar aqui um a dois centésimos aqui de empeno aqui no círculo base. De acordo com a máquina ou a pedra que foi usada. Beleza? Mas vamos tentar zerar aqui no máximo. Vou dar um toque aqui no relógio. Tá dando dois centésimos aqui de empeno. Vou fazer aqui, ó. Nota aqui. Eu tô quase girando o círculo base todo. E eu tenho aqui um centésimo aqui de empeno. Beleza? Aqui tá zerado o relógio. Certo? Pra mim fazer a medição eu posso girar tanto pra cá quanto pra lá. Beleza? Não importa a maneira como eu faço a medição aqui. Beleza? Tanto pra direita quanto pra esquerda. Então vamos lá. Vamos contar, ó. Funciona da seguinte maneira. Cada vez que o ponteiro aqui do relógio passar no zero aqui é um milímetro. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou abrir aqui, ó. Começou a abrir a válvula, certo? Então nesse caso aqui começou o levante do comando. Então vamos lá, ó. Um milímetro, dois milímetros, três, quatro, cinco, seis, seis ponto dez, ponto vinte, seis ponto vinte e cinco e começou a voltar. Zerou ali embaixo. Então a primeira medição do ressalto aqui desse comando, desse capamento, deu seis ponto vinte e cinco. Eu anoto esse valor porque agora eu vou fazer uma segunda conferência. Esse aí é o escape. Lembrando que esse comando não é o que a gente fez a medição. O que a gente fez a medição eu vou colocar ele ali, beleza? Vamos começar de novo a fazer a medição, ó. Vamos lá, ó. Começou a abrir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ponto dez, ponto vinte. Deu menos um pouco. Deu seis ponto dois agora. Então a gente vai zerar aqui de novo e vamos fazer uma terceira medição porque a segunda não bateu com a primeira. Vamos tentar zerar um pouco mais o relógio aqui. Vamos fazer agora a terceira medição. Começou a abrir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ponto dez, ponto vinte, seis, ponto vinte e cinco. Começou a voltar. Bateu com a primeira medição, beleza? Se eu quiser conferir mais uma vez, eu também posso. Mas como já bateu o mesmo valor, eu sei que aqui eu tenho seis ponto vinte e cinco no escapamento, beleza? Se a gente for considerar só a primeira casa, eu tenho seis ponto dois. Quando você considera só a primeira casa, todas as medições que eu fiz, as três vezes aqui que eu fiz, elas bateram seis ponto dois. Existe uma diferença ali nos centésimos ali do comando. Então se você considerar, eu considero o comando só como seis ponto um, seis ponto dois, seis ponto três, beleza? Então você consegue só analisar por esse ponto, certo? Aqui agora, eu vou fazer a medição do ressalto aqui de admissão. Então nesse caso, eu vou zerar ele aqui. Vou pegar a base magnética aqui do relógio comparador. Vamos tentar puxar ela aqui, ó. Sem encostar aqui no ressalto, no braço oscilante aqui, beleza? Eu já posiciono aqui próximo aqui de onde eu preciso deixar. Encostou. Eu não preciso pressionar muito, mas dou só uma leve pressionada e vou apertar aqui. Eu tenho que deixar muito bem fixo aqui, ó, pra não ocorrer de sair fora aqui, beleza? Eu mexo assim a haste, ó, pra me ver se não tá saindo fora. Realmente não tá saindo fora, vou só conferir o aperto. Conferir, certo? Tô bem posicionado aqui. Eu vou zerar o relógio agora. Eu tô no círculo base aqui do comando, certo? Vou zerar o relógio comparador aqui agora, beleza? Pra me zerar ele eu faço assim, certo? Zerou ali. Agora, pra me conferir se tá correto essa marcação do zero aqui, onde eu zerei, eu vou abrir e vou voltar. Vou abrir e vou voltar, ó. Saiu um pouquinho, eu venho aqui, calibro de novo, zerei, vou abrir e vou voltar. Ó, ó, um pouquinho fora ainda. Vou abrir, vou voltar. Zerou. Então, nesse caso aqui eu estou zerado. Eu vou começar a contagem aqui do levante, certo? Então, vamos lá, ó. Começou a abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.3, 6.4, 6.5, 6.58. Vou voltar. Voltou no zero. Vou anotar aqui, ó, a admissão, 6.58 milímetros. Então, se a gente for considerar, 6.5. Eu confiro de novo o alinhamento, ó, o zero. O relógio tá zerado. Há uma pequena variação aqui, ó. Essa variação é do próprio círculo base ali desse comando de válvula. Então, agora eu vou começar a abrir de novo o comando. Começou a abrir o levante do ressalto, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5 e 8. Quase 59 ali, certo? Zerou aqui, ó. Vamos fazer uma terceira, bateu de novo o valor, mas vou fazer três vezes aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Começou a abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6.5, 6.5, 6.5 e 8. Então, nesse caso aqui, a medição, ela bateu correspondente. Então, nesse caso, eu tenho um comando aqui, ó, com 6.5 na admissão, 6.2 no escapamento. Beleza? Se eu considerar as casas, aí eu vou ter 6.25, 6.58, certo? Desse comando aqui. Para a gente fazer do outro comando, já deixei solto aqui, ó. Vou puxar a haste aqui. Vou tirar esse comando aqui. Certo? Vou colocar esse outro comando aqui, que a gente fez a medição com o paquímetro, beleza? Posicionei aqui, ó, no círculo base. Vou zerar aqui. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Esse comando aqui, ó, o círculo base dele, na hora de fazer o acabamento aqui, ele está dando uma variação aqui de 4 centésimos. É até maior do que esse outro comando aqui, certo? Lembrando, isso aqui vai influenciar em barulho dentro do motor, beleza? Aqui está zerado, zerei em vários pontos, mas quando eu giro pelo círculo base, ó, aqui começou a subir, certo? Ó, está zerado, ó. Então, eu tenho uma oscilação aqui entre... De 3 a 4 centésimos aqui, ó. Começou a subir. Tem um buraco ali no comando. Beleza, zerei aqui. Vamos começar a contagem aqui do levante desse comando, beleza? Vamos lá, ó. Começou a subir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.2. Então, eu tenho aqui na admissão 6.2. Vou voltar aqui o relógio. Certo? Está zerado. Vamos fazer uma nova conferência aqui. A gente tem uma variação muito grande aqui no comando de válvula, mas depois eu vou tentar mostrar ali pela luz ali, ó. Eu tenho, assim, um relevo aqui bem gritante aqui no círculo base desse comando. Então, quando passa aqui por esse relevo, ó. Vou passar aqui, ó. Eu consigo já ver a variação que eu tenho. Isso aqui vai influenciar diretamente no barulho. Esse comando aqui vai fazer barulho, certo? Principalmente pelo círculo base, que não está legal, certo? A entrada, se for questão de não fazer barulho também, tem a questão da rampa de silêncio do comando. Então, aqui depende muito, tá? Mas, essa variação aqui vai causar um probleminha aí, que é o barulho nesse comando de válvula aqui, beleza? Lembrando que eu não vou citar quem são os fabricantes aqui do comando, beleza? Vamos lá, ó. Começou a abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.2. Então, eu tenho aqui 6.2, ó. Aqui está zerado, certo? Eu tenho um vácuo aqui na entrada aqui do levante também. Então, isso vai da máquina que está sendo fabricado, beleza? Mas, aqui é só para você entender que, dependendo do comando que você pega do fabricante, pode ser que aconteça isso aqui, beleza? E se acontecer, o legal é não acontecer. Tem uma variação menor. Esse comando aqui é um comando mais básico, certo? Não vou falar a marca, mas nem sei se está aparecendo marca aí, mas nem vou virar. Vou virar ele aqui para não aparecer a marca. Mas, esse comando aqui é de linha de produção e esse aqui é feito em cima do original, certo? Aqui eu tenho uma linha de produção, aqui eu tenho um comando feito em cima do original, certo? Então, eu tenho uma pequena diferença. Deu diferença da medição do Paquinto? Na medição do Paquinto, eu tinha dado 6 milímetros. No relógio comparador, deu 6.2, beleza? Então, eu considero o relógio comparador. Então, aqui na admissão, eu tenho 6.2. Vamos fazer aqui do escape aqui agora para a gente conferir. Lembrando que isso pode variar do comando de válvula que você pega aí, certo? Mas é só para a gente ter uma base aqui, ó. Lembrando que na hora que você colocar ele aqui, se os braços oscilantes estiverem aqui, você tem que deixar eles flexionados para não encostar aqui, beleza? Aqui, porque ainda falta ajustar, vou encostar aqui ainda. Vamos ver se deu curso. Eu confiro assim antes para ver se a posição que eu coloquei fica legal, certo? Então, vamos lá. Então, eu estou no círculo base. Nota que eu tenho uma variação menor aqui nesse círculo base do escapamento, beleza? Na admissão ali, depois eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma variação menor. Aqui está girando em torno de 3 décimos aqui, ó. Vou zerar ele aqui. Eu tenho uma variação aqui de 3 centésimos, tá, pessoal? Décimos não, 3 centésimos. 3 centésimos. Então, é uma variação menor. Vou começar a fazer a leitura aqui do levante. Vamos lá, ó. Esse ressalto tem uma variação menor do que o ressalto da admissão. Começou a abrir. 1, 2, 3, 4, 5. 5,992. 5,992. Vou voltar aqui. Está zerado. Vamos fazer novamente a leitura. 5,992 é a primeira. Começou a abrir. 1, 2, 3, 4, 5. 5,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,92. Então aqui nesse ressalto desse campamento eu tenho 5.92 Deu diferença novamente da medição que eu tinha feito com o paquímetro Com o paquímetro eu tinha dado 5.7 No relógio comparador deu 5.9 Então eu considero aqui no relógio comparador Beleza? Vou tentar mostrar aqui para vocês essa pequena variação do círculo base do comando de admissão Do ressalto de admissão Certo? Para vocês tentarem verem por aí Beleza? Aqui é o seguinte Estou posicionado aqui no ressalto de escape Aqui o ressalto de admissão Reparem nessa linha aqui Vou girar ele Certo? Nesse ponto aqui eu tenho uma variação Certo? Onde está passando ali na luz Aqui começa a subir Nesse ponto de luz ali Começa o levante do ressalto ali De admissão Certo? Mas aqui no círculo base Eu tenho uma variação aqui no ressalto Nesse ponto aqui do ressalto Tem uma variação E nessa variação aqui Deu a diferença ali No relógio comparador Certo? Então a gente pegou como base Claro que bateu praticamente o mesmo valor Deu 6.2 Certo? Na medição com o paquímetro Deu 6 milímetros Beleza? Já esse outro ressalto aqui Está posicionado aqui Mexi aqui Nesse outro ressalto aqui A variação é bem menor Vou tentar girar ali Para vocês verem Notem que Vou tentar focar bem próximo ali Para vocês Quase ali não há variação Ou seja, o acabamento aqui Nesse ressalto aqui Nesse ressalto de escapamento É bem melhor Certo? Já aqui no ressalto De admissão Eu tenho uma variação ali Nesse ponto aqui Olha lá Está vendo? Nesse ponto aqui Eu tenho uma pequena variação Beleza? Mas basicamente aqui Foi mostrando para vocês Como que é feito aqui A medição aqui Do levante do ressalto Do comando de válvula Com o relógio comparador Certo? E com o paquímetro Certo? Com o paquímetro Vai haver sempre Uma variação Se você fabrica comando Faça no relógio comparador Para você ter uma maior precisão Beleza? Se você não tem o relógio comparador Você vai fazer com o paquímetro Pode haver uma diferença Posso acertar também No paquímetro Mas também pode acontecer De haver essa variação Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Que a gente posta Aqui no nosso canal Compartilha também com seus amigos Para estar ajudando o nosso canal A estar crescendo aqui E é isso aí A gente se vê No próximo vídeo